Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Confira agora as principais notícias da região. Mobilizações dos caminhoneiros marcaram esta segunda-feira em todo o estado. O protesto de caminhoneiros em rodovias federais e estaduais no Rio Grande do Sul foi registrado em pelo menos nove cidades nesta segunda-feira. Em alguns trechos, as estradas foram interrompidas por manifestantes insatisfeitos pela alta do diesel. Em outros, não houve bloqueio. Homem é preso por tráfico de drogas em Camacuã. Dois homens foram abordados em flagrante no bairro Bom Sucesso por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira, 21 de maio. O homem, identificado apenas pelas iniciais JMG, foi encaminhado para o presídio estadual de Camacuã, após ser flagrado com sete porções de maconha. Um jovem de 17 anos foi apreendido com 6,8 gramas de crack, celulares e dinheiro, e responderá a um procedimento policial específico para menores infratores. Os candidatos que se inscreveram para o Enem 2018 têm até esta quarta-feira para fazer o pagamento da taxa de inscrição, de R$ 82,00 para quem não for isento. O pagamento deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União, que é gerada ao fim da inscrição. A guia pode ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos correios. A inscrição só será confirmada após o processamento do pagamento. A partir desta segunda-feira, aposentadorias por idade e salário maternidade urbanos poderão ser concedidos automaticamente pela internet, no site meuinss, ou pelo telefone 135. A expectativa do Instituto Nacional do Seguro Social é que de 15% a 20% dos pedidos possam ser atendidos imediatamente por esses canais, sem a necessidade de comparecer presencialmente às agências. Essas e outras notícias você confere em nosso site, pelo www.lagoatv.com.